Então tivemos um pump do Bitcoin que rompeu a casa dos 45 mil dólares e fomos buscar a região dos 47.800. O Bitcoin está agora aqui brigando na região dos 47.250 dólares. A gente vai dar uma olhada no que a gente pode esperar do Bitcoin agora após esse pump maravilhoso. Então vamos lá galera, começando a semana muito bem, Bitcoin que fez esse pump maravilhoso, muito bom mesmo. Então rompemos a temida e casa dos 45 mil dólares, batendo, batendo no IA. A gente estava também falando para vocês acompanharem SP500 que não teve ainda uma rejeição pessoal. A gente está aqui agora batalhando, lutando aqui na região dos 68 ainda. Eu comentei para vocês no último vídeo, a gente não teve essa rejeição dessa região aqui como eu esperava até ver. Então isso foi excelente para o Bitcoin. Mas a gente está em uma região aqui ainda de risco, então tomem cuidado. Isso é um ponto importante, região de 618, que eu espero aqui ainda que a gente tenha uma certa... O preço dá uma andada aqui, pelo menos dá uma consolidada aqui. Eu não acredito que a gente vai conseguir agora de fato simplesmente sair subindo aqui com preço assim. Não é o que eu acredito. Então tome cuidado agora aqui no curto prazo. Vamos olhar aqui o Bitcoin, que é o que interessa para a gente. Então pessoal, a gente tinha esse triângulo aqui. Vou dar um zoom para eu mostrar para vocês. Que a gente acabou rompendo para cima. Vou até botar essa linha de novo aqui para deixar um pouco mais claro aqui. A gente tinha então esse triângulo azul aqui nessa região, nessa linhazinha aqui de baixo. Rompemos para cima, só que é o seguinte galera. Deixa eu dar um CTRL Z aqui. Agora a gente tem aqui, foi testar uma outra região aqui, que é essa região aqui. Essa linha de tendência que eu estou acompanhando aqui também, uma LTA. E a gente tem a formação aqui agora desse canal de alta. Então é importante vocês prestarem atenção aqui nesse canalzinho de alta. E essa formação aqui também ainda é perigosa. Eu quero deixar claro para vocês aí, ainda é perigosa. Então ainda não se iludam com o Bitcoin. A gente tem que ficar ciente disso aqui, porque a gente tem essa bandeiraça aqui também. É uma bandeira perigosa, é uma formação aí que vocês têm que ficar de olho nessa bandeirinha aqui. Mas enfim galera, ainda não vou aqui ficar falando sobre cenários bearish. Esse foi um pump muito bom, na minha opinião, para o Bitcoin. Que continua aí, bullish com os criadores de sentimento, que eu vou comentar para vocês daqui a pouquinho. Então vamos comentar aqui para onde o Bitcoin pode ir, o que a gente pode esperar aqui agora no curto prazo. Agora, quais são as regiões de resistência que a gente tem. A gente já sabe que essa linha aqui agora vai ser uma região de resistência. A gente está aqui lutando nessa região próxima aqui dos 47.300 dólares. Então fiquem de olho aí. Na verdade é uma região que a gente tem aqui uma resistência, inclusive de volume aqui do VPVR. Então dê uma olhadinha nisso aqui. Essa região que a gente está batalhando. Se a gente conseguir romper essa região para cima, vai ficar excelente o Bitcoin. Se isso aqui acontecer, pessoal, realmente fica muito bullish mesmo. Então, para mim, se fizer esse rompimento, a gente pode entrar com uma operação botando stop aqui abaixo. Então acho que essa aqui é uma região de resistência que a gente romper para cima. Pode ficar interessante. Tá galera, então com esse rompimento, o que a gente pode esperar do Bitcoin? Quais são os alvos aqui para cima? O que a gente pode olhar? Então galera, primeiro, eu já tinha mostrado a vocês rapidamente sobre o CPR mensal. Aqui é só para dar um zoom para mostrar para vocês. A gente bateu aqui bem próximo da região do R1 do CPR mensal. A gente também teve suporte nas linhas aqui dos pivôs centrais. Então a gente teve esse suporte. Eu comentei para vocês nos vídeos. Então essa região aqui do R1, geralmente a gente tem essa... O Bitcoin sobe aqui e tinha confluência dessa região do R1 junto com essa linha de tendência que também está formando. Então aqui agora a gente teve essa resistência. Então o que eu espero aqui honestamente para vocês, não espero que o Bitcoin rompa isso aqui tão fácil assim. Feche candle aqui de 4 horas diário aqui acima dessa região aqui próxima dos 47.700, 800. Aqui o R1 está na região dos 47.900. Eu não estou esperando isso aqui agora. Apesar dos indicadores ainda estarem bons. Estão muito bons aqui. A gente tem que acompanhar aqui agora no curto prazo. Vou comentar um pouquinho mais o que vocês têm que ficar de olho para a gente ver se a gente vai ter essa retração aqui ou não. que eu acredito que seja mais provável de acontecer. A gente tem uma retração. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco os níveis. Primeiro vamos olhar para cima aqui. Vamos sonhar um pouquinho. Então a gente está aqui na região do R1, que é essa região dos 47.900. Então esse é um ponto importante. Vou voltar aqui e botar o meu... Tirar o CPR. Outra região, pessoal, eu comentei para vocês aqui. É essa região aqui do 618 de retração desse Fibonacci aqui. Então a gente tem a casa, essa casa aqui que vai ser uma região que a gente tem que ficar de olho porque é um nível que a gente vai ter que ver aqui. A gente rompeu a região de 3.2, rompemos a região dos 46.700. Inclusive aqui a gente teve uma certa resistência. Agora aqui é o seguinte. Então a gente tem a região dos 51.000 dólares e depois a região de 618, que fica na casa dos 55.200 dólares. E aqui sim a gente vai ter uma definição, na minha opinião. Obviamente a gente vai brigar aqui nessa região, mas a região dos 55.000 dólares a gente buscar. Eu acredito que é bem provável que o Bitcoin busque essas regiões aqui. Pelo menos a região dos 51.000 eu estou acreditando que a gente vai buscar essa região. Não vai ser tão rápido aqui agora, mas acredito que a gente pode buscar sim. Então vai depender um pouco aqui dessa retração que a gente vai fazer aqui, como os indicadores vão se comportar, como o mercado vai se comportar. Mas pelo menos a região dos 51.000 eu acredito que a gente busque. E se a gente pegar aqui a região de 68, a gente pode ver se a gente tiver rejeição muito forte aqui. A coisa pode ficar complicada para o Bitcoin. Então acompanhe esses níveis de Fibonacci, acredito que serem importantes. E também temos aqui, se vocês quiserem ver, vale a pena acompanhar esses níveis aqui. A gente teve também um fundo duplo aqui para o Bitcoin. Vamos puxar aqui o gráfico. Até no semanal a gente pode ver melhor aqui. A gente teve um fundo duplo também aqui para o Bitcoin. Então isso aqui é algo importante de a gente ver, ficar de olho. Então assim, esse aqui é o fundo duplo que a gente tem que ficar de olho. Deixa eu puxar aqui o meu desenho, a ferramenta de desenho. Então seria isso aqui. A gente bateu aqui nessa região. Batemos duas vezes aqui e rompemos aqui agora. Então esse fundo duplo aqui seria o alvo mais ou menos isso. Estou contando esse alvo aqui. Estaria próximo aí da casa, bem próximo que a gente está vendo aqui agora. Você tem a casa aí dos 53 a 54, que é o alvo também desse triângulo que eu tinha mostrado para vocês antes, que a gente comprou para cima. Bem próximo. Então para mim o Bitcoin pode sim buscar essas regiões acima do 51, mas pelo menos 51 eu estou de olho aqui agora. São os alvos para cima para o Bitcoin. Mas antes disso a gente tem aí essas resistências que eu comentei para vocês. A gente vai voltar aqui então agora para o gráfico diário para dar uma olhadinha. Então galera, aqui agora, acompanha esse canal aqui que eu acho importante. O canal desenha no gráfico de vocês, esse canalzinho aí. Galera, vamos puxar o semanal primeiro, voltar no semanal aqui. A gente teve toda essa subida para o semanal aqui para o Bitcoin. Eu assim, a gente tem que ficar de olho. Eu espero que o Bitcoin faça aqui uma correção no semanal também. A gente subiu muito com esse P500 aí corrigindo. Eu espero uma correção no semanal que pode vir a região de Fibonacci aqui. Então eu ficaria de olho nessa região aqui dos 44 mil dólares. Ou antes disso, antes disso eu ficaria de olho. Aqui inclusive no semanal a gente tem aqui suportes bons. Então é uma região que a gente tem que ficar de olho. Nessa região, desculpa, aqui em cima. Aqui na região, aqui é 50%. Então aqui nos 44 mil dólares ficaria de olho. Mas a região dos 45 mil aqui é realmente importante a gente ficar de olho aqui também, pessoal. Vamos puxar de novo o gráfico aqui do diário para ficar mais fácil. Então para mim aqui o Bitcoin poderia voltar a testar essas regiões aqui. Próximo aí é dos 45 até a região dos 44 mil e 500 aqui. Então isso aqui poderia acontecer. A gente tem um suporte aqui também do VPVR. Então a gente poderia vir buscar essas regiões mais abaixo e testar. Deixa eu ver se é confluência com algum nível de Fibonacci aqui, mas eu acho que não. Ficaria próximo aqui de poder subir aqui um pouco mais com o Bitcoin e talvez voltar a testar essa região. Tem que acompanhar esses níveis de Fibonacci, eu acho bem importante. Esses níveis aqui. No diário também, vamos puxar aqui essas médias. Eu acho que é importante as médias de 21 aqui. Espera aí só um pouquinho. Essas médias aqui eu acho que considero bastante importante. Até que eu acabei desconfigurando elas aqui agora. Então as nossas médias aqui... Só um momentinho aqui. Acabei tirando essas médias para ver outra coisa aqui. Está vendo aqui as médias mais... Então aqui essas médias aqui, agora a média de 8. A média de 8 está aqui na casa dos 44 mil e 700. E a média de 21 está aqui nos 42 mil e 600 dólares. Então para mim, eu retesto essas médias aqui com fluência de região de Fibonacci. Pode ser interessante para a gente aqui buscar a posição. Eu acho que não é aqui ideal a gente fazer compras para o Bitcoin nessa região que a gente está agora. Eu acho que aqui... Vou desenhar aqui. A gente está aqui agora, pessoal. É uma região de resistência. Não acho que é interessante a gente se expor aqui e fazer compras e comprar essas regiões aqui. Para mim, é bom a gente esperar a atração, ter aí uma possibilidade para a gente poder fazer nossas compras se as coisas aí, se o Bitcoin der uma aportidade legal. Vai depender muito do indicador de sentimento aí, mas para mim é a região que eu ficaria de olho a partir aí dos 45 mil dólares para baixo para a gente fazer as nossas posições. Acho que antes disso é um pouquinho arriscado da gente fazer essas entradas. Então a Valinha aí, regiões de Fibonacci, com média de 8, média de 21. Também tem a média de 50, mas eu acredito que provavelmente a média de 21, se a gente ficar andando aqui um pouco, a gente pode sim buscar a média de 21 próximo da casa dos 44 mil dólares. Então é isso que eu estou aqui agora de olho para o Bitcoin, em termos de análise técnica. Lembrando que também a gente tem o CPR, o CPR, que é essas regiões mais abaixo, mas eu acredito que por enquanto a gente está ainda, eu diria que está muito cedo para dizer, pessoal. Eu ficaria de olho nessas médias que essa região que a gente teve resistência, ela tem que servir como suporte agora. A gente tem que fazer, na verdade, confirmar esse rompimento aqui, confirmar. O ideal seria fazer uma retração que voltar a testar e a gente voltar a subir, seria ideal. Mas vai depender muito como a gente vai se comportar aqui agora, nessas regiões. Vamos olhar aqui então os indicadores de sentimento, que eu acho que é importante acompanhar aqui agora. Deu uma pioradinha aqui agora, o preço voltou a subir, que o long short ratio começou a subir, voltou a subir com o open, então o pessoal já começou a ficar mais bullish com o Bitcoin. Na minha opinião, o Bitcoin, a gente vai aqui acabar com retração, o pessoal vai começar a se expor mais em Bitcoin. Então os indicadores podem dar uma piorada aqui no long short ratio, que está ainda excelente, a gente está na casa aqui de 0.9, está muito bom. Então com retração, a minha expectativa é ver esses indicadores aqui dando uma certa piorada. Quem estava em long aí, comprado, na minha opinião, já teve a oportunidade para sair fora. Acho que a gente está aqui em regiões para poder tentar distribuir. Então tendo aqui mais liquidação, quem não vendeu ainda espera aí regiões, liquidações, que a gente já teve aqui nessas regiões. Nessas regiões já tivemos liquidações, esperem aí liquidações para poder tentar distribuir, fechar posições. Quem não fechou ainda, e eu esperaria a retração para o Bitcoin ir para buscar novas entradas. Não estou muito animado aqui para buscar entrada aqui, acho muito arriscado. Se a gente for buscar entrada nessa região, se vocês encontrarem a oportunidade aí, que eu gostaria até de ficar curioso de vocês encontrarem a oportunidade aqui. Mas teria que botar no caso aqui, na verdade, caso short, num short aqui por exemplo do Bitcoin, teria que botar um stop aqui, na minha opinião, acima aí, na região, acima dos 49 mil dólares. A gente tem pontos de liquidação aqui em cima ainda, mas as liquidações estão aqui, realmente os níveis de liquidações, os pools de liquidações estão muito abaixo aqui, até a região aqui próxima dos 43 mil e 700. Só tem muito pool de liquidação aí para o Bitcoin. Realmente um delta enorme aqui, mas temos aí mais também liquidação acima. Então fiquem de olho aí, se for fazer short, tem que botar um stop acima. Por enquanto aí, eu não estou recomendando, não acho uma boa fazer short aqui. A gente tem que acompanhar um pouco mais como vai ser o desenrolar aqui dessa região. Se a gente começar a subir muito com o long short ratio, o open interest subindo também, continuar isso aqui, o mercado voltar a ficar bullish, a gente pode sim ter oportunidade para short, mas por enquanto aqui o mercado ainda está mostrando que pode subir mais. Pode subir mais aqui, eu não ficaria muito animado para entrar em posição de short agora. Então acho que vale a pena avaliar aqui talvez ou liquidações ou a gente vê aqui o long short ratio subindo com o open interest também subindo, para a gente poder buscar a entrada nesse momento. Então pessoal, resumindo, short acho que estaria complicado, a gente tem que botar um stop acima da região dos 49, acho que ficaria um pouquinho ruim aqui. Deixa eu até olhar aqui no gráfico, a gente tem que botar aqui nessas regiões, aqui talvez, tem que botar aqui um stop nessa região aqui, acima dessas regiões do CPR. Aqui no caso fazer um short. Então esse aqui seria o stop, quem quiser shortar tem que botar um stop acima das regiões. É um stop que eu ficaria, na minha opinião, pode ficar um pouquinho longo aqui para shortar. Ficaria, na verdade não muito aqui, ficaria em torno de 4%. Então se os indicadores de sentimento piorarem, na minha opinião, dá para a gente buscar um short aí com um stop nessas regiões aqui próximas dos 49 mil dólares. Então acho que é um short interessante, idealmente até seria botar aqui nessa região, mas acho que fica muito afastado. Depende muito da mão que você vai entrar aí, quanto maior o stop aí, menor a mão. Então lembre-se disso. E a gente poderia avaliar um short aqui. Esse seria o agora que eu estou mais de olho para fazer com o Bitcoin, mas eu tenho que aguardar aqui um pouquinho mais os indicadores de sentimento darem uma piorada, darem uma piorada aqui, porque por enquanto eles estão ainda bastante bullish, na minha opinião. Tá pessoal? Então basicamente é isso. Acompanhem também a SP500 aqui agora. Eu acredito que a gente... Pessoal, a gente tem que ver essa retração para a SP500. Não é possível que ela vai continuar subindo aqui sem ter essa retração. Se a gente ver o passado aqui, todas essas subidas, a gente sempre tem correções, enfim. Então acho que o mercado... Inclusive a gente está fazendo aqui uma divergência também, tá? A gente está subindo aqui com o RSI também caindo. Então acredito que a gente vai ter sim. O preço está perdendo o momento aqui. A gente vai ter retração para a SP500 e o Bitcoin pode seguir também aí, tá? Seguir, ainda mais se a gente tiver os indicadores de sentimento piorando aí, tá bom? Então é isso galera, vamos ter paciência aqui agora. Não é momento de fomo, tá? Eu sei que o pessoal já está... Pô, quero comprar Bitcoin, enfim. Esperem aí, acredito que uma retração a gente possa ter sim. Para essas regiões aí próximas dos 45 mil dólares, tá? Daí sim a gente pode buscar fazer compra. Se os indicadores de sentimento não piorarem muito, tá? Se eles começarem a piorar muito, a gente pode ter sim correções para baixo. E a gente está aqui nesse canalzinho, tá? Que é um padrão. Na minha opinião, esse padrão continua aí, tá? Apesar desse pump ser bullish, pessoal. A gente está no padrão que eu considero, de certa forma aí, ainda bearish, tá? Esse canalzinho aqui, para mim, é uma bandeira e tem que ficar de olho. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês gostaram do vídeo aí, deixa aquele like para apoiar, tá bom? E a gente se vê amanhã aí para mais uma análise. Um abraço, galera. Tchau, 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 tchau.